Minha princesa dos montes Eu vivo desta vida de ti Mas eu que carrego no peito Logo em breve estou aí Minha querida chão preta Meu doce pedaço de chão Eu vou caminhando e levando Você dentro do coração Não tenho como esquecer A minha terra querida Lugar que me viu crescer Pedacinho da minha vida Mas o espaço do destino Me tirou do meu lugar A minha grande esperança É de um dia voltar A minha grande esperança É de um dia voltar Voltar pra rever meus amigos Visitar minha velha morada Abraçar a princesa dos montes Matando a saudade malvada Ouvir uma linda toada E manda com muito carinho Na voz dos poetas brejeiros Caeiro é de garinete Na voz dos poetas brejeiros Caeiro é de garinete Voltar pra rever meus amigos Visitar minha velha morada Abraçar a princesa dos montes Matando a saudade malvada Ouvir uma linda toada E manda com muito carinho Na voz dos poetas brejeiros Caeiro é de garinete Na voz dos poetas brejeiros Caeiro é de garinete Caeiro é de garinete Caeiro é de garinete Caeiro é de garinete Ouvir uma linda Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida interna nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Enfite os sonhos porque o mundo de mentiras É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe a terra o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Te amei e fui amado Pra que saber meu nome Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lar Música Fim de amor Fim de amor vamos fazer de conta Que amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansado de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite Mas outra quem sabe E pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor Talvez nunca se acabe Eu não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido Eu quero ser Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Te amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lar Música 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 Alegria do vaqueiro é pega, põe a invernada Música 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 Alegria do vaqueiro é pega, põe a invernada análise O ofício de violeiro é fazenversas pra amar Alegria do vaqueiro é pega, põe a invernada O ofício de violeiro é fazer vestes pra amar Levando a vida no laço eu passo o meu caminho Com minhas cordas de aço nunca estou sozinho Sou bateiro, violeiro das bandas do sertão Conheço o boi mandigueiro, vem da palma da minha mão Eu conheço o boi mandigueiro, vem da palma da minha mão Alegria do vaqueiro é pegar a boi na invernada O ofício de violeiro é fazer vestes pra amada Alegria do vaqueiro é pegar a boi na invernada O ofício de violeiro é fazer vestes pra amar Levando a vida no laço eu passo o meu caminho Com minhas cordas de aço nunca estou sozinho Sou bateiro, violeiro das bandas do sertão Conheço o boi mandigueiro, vem da palma da minha mão Eu conheço o boi mandigueiro, vem da palma da minha mão O que é isso, moreno? Você não é assim? É José Ani dos Teclados Pra toda a vaqueirama do Brasil Ela dormiu Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acontei sem saber Se era um sonho Algo tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Desde o meu tempo A noite inteira Naquele amor Naquele amor A sua maneira Desde o meu tempo A noite inteira Não mandarei Não mandarei Não mandarei Cinzas e rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Desde o meu tempo Desde o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Desde o meu tempo A noite inteira A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acontei sem saber Se era um sonho Algo tempo Algo tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira 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 Em qualquer bebida Em qualquer lugar Em qualquer lugar Que eu vá Se fechar e sorrindo Muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Ele enfrenta o perigo, baleando o amor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Ele enfrenta o perigo, baleando o amor Zé do CD, copia, mané Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que isso, Moreno? Você não é assim No dia de quinta-feira, na festa de São João Avistei um agaroto trabalhando no balcão De um aliciário, nascia naquele dia A minha maior paixão Perguntei o nome dela, segurava em sua mão O corpo dela tremia, suava de emoção Mesmo assim ela escreveu o nome dela E me deu um simples papel de pão Senti meu primeiro amor Desde aquele momento Mas o pai e a mãe dela não deram consentimento Só porque eu era pobre E eu querendo ser novo E não quiseram casamento Para cumprir meu destino Fui morar em outro país Com ela em meu pensamento Outra porra eu nunca quis Pra ser muito desalento Ela sempre em minha mente Não consegue ser feliz Aquele papel de pão Que ela me entregou O nome dela escrito O tempo não apagou Guardo com muita alegria Pra não te esquecer Um dia que nasceu o nosso amor No dia de quinta-feira Na festa de São João Avistei um agaroto Trabalhando no balcão De uma missiária Nascia naquele dia A minha maior paixão Perguntei o nome dela Segurava em sua mão O corpo dela tremia Sua magia e emoção Mesmo assim ela escreveu O nome dela e me deu Um simples papel de pão Senti meu primeiro amor Desde aquele momento Mas o pai e a mãe dela Não deram consentimento Só porque eu era pobre E eu querendo ser nobre Não quiseram casamento Para cumprir meu destino Fui morar em outro país Com ela em meu pensamento Outra porra eu nunca quis Pra ser muito desalento Ela sempre em minha mente Não consegue ser feliz Aquele papel de pão Que ela me entregou O nome dela escrito O tempo não apagou Guardo com muita alegria Pra não te esquecer Um dia que nasceu o nosso amor O tempo não apagou O tempo não apagou O tempo não apagou Meus amigos, vejam só quantas saudades é cruel Quem me jurou ser fiel, hoje de mim não tem dó É de porrão em porrão, eu cura minha paixão Se eu contar minha função, quase ninguém acredita Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição Fui um grande fazendeiro, tive crédito na praça Linda é pra ver na cachaça, por um amor bandoleiro Gastei todo meu dinheiro, com hotel e diversão Se eu chego em casa sem pão, a minha mulher me grita Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição Vem de terra, vem de casa, vem de casa, de varanda Com uma mulher de banda e uma garrafa do lado Depois de inveterado, a mulher me deu um não Eu fiquei sem um custão, pra tomar outra virida Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição E agora me vejo um louco, vou parar no bar sabendo Falando só e bebendo, fiado, pedindo o troco Me acabando pouco a pouco, encostado no balcão Tomo outra com limão, e grito pra fazer pita Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição Não ligo que alguém me engose, se me vê embriagado Pra esquecer meu passado, quando volta outra dose Não me importa se assim rose, estraga até meu pulmão Eu me acabo na paixão Somente Jesus evita Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição Zé do CD, copia mané? Que isso moreno, cê não é assim É Josene dos Teclados na pegada da vaqueja Labruma leve das paixões que vem de Deus Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao beijo E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Após tu anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu querias uma manhã de domingo E eu te anjo sussurrou no meu ouvido E eu te anuncio nos sinus das catetras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Labruma leve das paixões que vem de Deus Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao beijo No teu cavalo, peito, no cabelo ao beijo E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Após tu anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu querias uma manhã de domingo E eu te anuncio nos sinus das catetras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Por que você me chama de ladrão? Só porque vou ver em seu coração Você precisa confundar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa confundar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Uma canhola E perdido de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Por que você me chama de ladrão? Só porque ouvei o seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo, essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo, essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Uma canhola e perdi o de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra, uma surra de amor 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 Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam a gente paga Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é demais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso se complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for o jogo Pra não perder jogos de cartas na mesa Se nos amamos, se teremos a certeza Vamos fazer o que manda o coração Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam a gente paga Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é demais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso se complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for o jogo Pra não perder jogos de cartas na mesa Se nos amamos, se teremos a certeza Vamos fazer o que manda o coração O nosso amor é demais e amigos muito mais que amor Eu sou um filho sem sorte que só nasce pra sofrer Vivo triste, apa-do-lado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe ferreja uma vida feita Essa é muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os esboços, comprou remédio e deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na oportunidade Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida De mim não dará benção Portanto quem não tem mãe, só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir, passa um dia sem comer Sua cama é o chão e seu consome é o pão Quando acha que ele vem Os outros meninos passam por perto de mim mancando Porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Se eu tivesse meus pais, não vivia assim bem não Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos, meu Deus que será de mim Aumenta minha tristeza, parece que a natureza está separada de mim De dia fico contente, a noite sinto agonia A noite eu vou deitar, na terra molha de pia E quando vou adornando, sonho uma mãe me botando Em uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela, aí começa a chamar Mas ela não me responde, volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela, depois acendo a vela E aí começa a rezar Eu rezo para a mamãe, para o meu papai amado Porque sou pequenininho, nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezarem os filhos, amadona Agora vou terminar Peço pra não desprezarem os filhos, amadona Zé do CD O Moral de Caruaru Hoje dia de vaqueiro diferenciar Quando o claro do sol vem despontando Por detrás das botrelas da Sé Abro a porta e sinto o cheiro da terra Do poleiro, do quintal, do galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de garra Sou rock, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o dado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem em seu coração Meu forró e espécie de São João São Totonho, São Pedro e São José O meu vício, você já sabe qual é Perdoe-me se isso for pecado Sou rock, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher Sou rock, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher Sou rock, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher Quando o claro do sol vem despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do coleiro, do quintal contra o galo Vou trouxer lá no longo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gato Sou rock, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher 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 O que eu vejo de belo no sertão É o dado, comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu porromba, que espécie de São João São Totonho, São Pedro e São José O meu vício, você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou rock, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher Sou rock, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher Sou rock, vivo apaixonado Porromba, queijada e mulher É pra machucar o coração Se por acaso eu chorar Não é pra se xadear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria Quem já fui feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê de bom A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorando Quando parra de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A dor de um desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber que é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando o olho não vê nada Toma logo outra lavada E ver que não valeu nada Orgulho e opinião Se por acaso eu chorar Não é pra se chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria Quem já foi feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vem de embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chora Quando parra de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Tentando desabafar Sua triste solidão A dor de um desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber que é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Rogo de opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Rogo de opinião Zé de CD Eu fui o rei do baranho Homem de má intenção Jota, carta e bebê cana Era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção No cinto um revolver smith Muita bala e um facão Já peguei uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roubava uma carta duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita da piação Um parceiro outro via Já me chamava atenção De frato eu virava mesa De frato eu virava mesa Me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava Termine com a discussão Segui o jogo de novo Não tinha vergonha não Quando amanheceu o dia Não lhe restava o tostão Chegava em casa com som Dava outra explosão A mulher perdido roupa Os veios perdido pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai você me acompanha Pra uma apresentação E me levou à igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre Que me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hóstia sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Vem o Deus de coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da tentação Daquele dia pra cá Dei o Deus do coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da tentação Me livrei da tentação Minha santa comunhão Minha santa comes Minha santa comunhão E o vestido eu já comprei, mas o boiadeiro está em quebrar O meu burri está selado, foi o branco que selou Atravesso o rianar, só não deixo meu amor Mineiro e eu vou embora, eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batuque, do outro lado também tem Atravesso o rianar, só a fim de ver meu bem Mineiro e eu vou embora Pra outra semana que vem Tira as pedras do caminho, bando e barra é a estrada E deixe tudo limpinho, sereno da madrugada Mineiro e eu vou embora, eu vou vender minha boiade Rio de um lado tem batuque, do outro lado também tem Atravesso o rio anar, só a fim de ver meu bem Mineiro e eu vou embora, eu vou vender minha boiade Tira as pedras do caminho, bando e barra é a estrada E deixe tudo limpinho, sereno da madrugada Mineiro e eu vou embora, eu vou vender minha boiade Zé do CD, copia mané O Moreno tá ignorante né cara Que isso Moreno, você não é assim Olhei pro mar, vi solidão Ouvi das águas a canção Os olhos do céu pensando no pecado Quando olho pra mim Quando olho pra mim eu tenho dó Se me deito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro, 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 choro Choro com saudade de você ainda Choro, 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 choro Me lembrando de você eu sofre E choro, 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 choro Eu choro Olhei pro mar, vi solidão Ouvi das águas a canção Os olhos do céu Os olhos do céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se me deito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro, 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 choro Choro com saudade de você ainda Choro, 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 choro Me lembrando de você eu sofre Choro, 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 choro Eu choro, 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 choro O que é isso, moreno? Você não é assim Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça essa caridade Garçom, não quero demora Quero uma bebida quente Uma cerveja gelada O meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueja Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça essa caridade Garçom, não quero demora Trago uma bebida quente Uma cerveja gelada O meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueja Quero uma mulher bonita Que saiba dançar porró É pra nós dançar pra cá É pra eu não ficar só Com garçom, não é depressa Tô morrendo de vontade Me dá logo uma cachaça Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade 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 Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça essa caridade Garçom, não quero demora Quero uma bebida quente Uma cerveja gelada O meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueja Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça essa caridade Garçom, não quero demora Trago uma bebida quente Uma cerveja gelada O meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueja Quero uma mulher bonita Que saiba dançar porró É pra nós dançar pra cá É pra eu não ficar só Com garçom, não é depressa Tô morrendo de vontade Me dá logo uma cachaça Me faça essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade 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 Eita, pois cigano O mais famoso do sertão Fui numa festa no sertão pernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Entrei na festa e escutei louco voando Tome cuidado quando vou entrar no manto Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião Que o boi cigano Que o boi cigano é ligeiro igual um gato E deixa ele amarrado no morão Entrei no manto Entrei no manto, encontrei o rajo dele Saí andando, mas à frente avisei-lhe Dei quatro gritos e botei cavalo nele Corri com ele em cima de um chapadão Dei quatro gritos e botei cavalo nele Corri com ele em cima de um chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu descendo a procura da bachada Deixando pedra e capinheira arrancada Fui pegar ele lá dentro de um brutilhão O touro velho não aventrou a carreira Amarrei ele no troco da arueira Ficou o cheiro da casca da cadinheira No meu chapéu, na perneira e no gibão Ficou o cheiro da casca da cadinheira No meu chapéu, na perneira e no gibão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui bater e tive muita confiança Corri no manto e honrei minha profissão Eu fui bater e tive muita confiança Corri no manto e honrei minha profissão Dizami, campeões eu guardei Coba, Seu familia, se eu除기 marea Corri no manto e honrei minha profissão Eu falei com o meuiere Eu falei com o meuiere AutarchURDA O meuiere Eu falei com o meuiere Eu falei com o tele Que chamamosvedanga Essa casada Eu falei com o meuiere Já mais vale a outra, 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 já Para arrumar, para arrumar um tanto beijo Eu falei com a gente, eu falei com a gente Eu falei com a gente, eu falei com a gente Eu falei com a gente, eu falei com a gente